E aí Vai no cu cara tá dentro da casinha agora que eu flagrei ele Não tem nada Ah o cara derrubou a usiva Nossa aqui esse cara é mito em Tem um grande anda bom? Não tem né Ai caralho Ah não, agora vou subir com a porra do bom braço, não tem jeito Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Cadê foi logo dois HS maroto ali Aí sim né Aí deixa andar Início da rodada Bomba adquirida Ah tô ligado Por que que eu não tô dizendo o nome das balas Tô com aquela porra daquele sapato Tem aquele sapato que eu não aguardo com a porra das balas Com a porra do bom braço Não tô ligado É a porra é não Não me esquece Bom, me arrumam a aparelha tinhando Tá puto É essa aqui A ponta Não tá indo aí Tá indo aí É essa aí desce daí lixo ah, bota cê cagão eu tô com um hs uai, quem é que sabe? vem com a chave planta essa treta aí é, posta rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada bota prepare a bomba no local de instalação dos inimigos bota cê inicio da rodada aleluia pega aí, Matheus toma aí bomba adquirida o inimigo já ia, deu por risco puta que pariu, 4x0 com esses porra tá perto da base cara, eu não posso tá roxando não olha os dedão lixo já em cima de tu aí, Simba em cima de tu, Simba mata viado bomba derrubada aqui ó, aqui ó, na base, na base olha os caras, tudo recebendo equipe inimiga eliminada rodada bem sucedida prepare a bomba vamos dois inicio da rodada bomba adquirida personagem de bomba plantada posta alguém aperto ir medir dadaiiiro Ah, essa porra, essa coisa que é mó bicho. Equipe inimiga eliminada. Estão cumpridas. Estava com o HS, mano. Que bosta. Que acheta que hoje, né? Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Tira um não, galera. Tira um não. Eita, barulho. Essa aí, essa aí. Essa neném. O cara. O cara tá achando que é queimar o meia pra passar por dentro do rio de bala ali. Vai vir exposta assim, mano. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. O cara vai sair e voltar com outra arma. A bicha é doida, é? É... Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. O cara passou 30 assassinatos hoje já. 1, 2, 2, 2. Vem. Nossa. Fizou dois, vai o granada lá no bombe. No bombe. No bombe. Só chegar lá e meter granada. Bomba plantada. Ela vem, meu bombe. É, Izzy. Vamos pra nossa base. Vamos lá. Caralho, olha essa. Nem clicou. Pode desarmar se quiser. Tá comendo. Bomba desarmada. Nossa! Rodada bem-sucedida. Fico cagando. User joined the channel. Esparem com essas brincadeiras, pô. De macro de essas paradas. Não, não tá brincando. Não, os caras escreverem aí. Tô brincando. Bico de cache.